Fala galera do portal Guitar Shred! Wagner aqui com vocês para mais um vídeo do canal e hoje para desvendar um mito a respeito do Steve Vai. Há duas semanas atrás, quando o Steve Vai fez aniversário, no dia 6 de junho, nós fizemos um vídeo aqui no canal fazendo uma homenagem e falando sobre sete curiosidades sobre o Steve Vai. Só que uma delas gerou uma certa polêmica, porque algumas pessoas disseram que não era verdade aquela curiosidade. Bom, curiosidade pode ser verdade ou pode ser mentira, certo? E nós estamos aqui para desvendar se uma daquelas curiosidades era um mito ou verdade. Dá uma olhada aí no que eu falei em uma dessas curiosidades. Você sabia que o Steve Vai fez uma cirurgia na mão para retirar essas peles? Que dá maior flexibilidade para ele alcançar notas musicais com menor grau de dificuldade. Bom, então como vocês poderão ver, não passa de um mito, era um boato. Essa curiosidade de que o Steve Vai fez a cirurgia nos dedos é puramente boato. E o mais interessante é que quando fizemos a pesquisa sobre essas curiosidades, nós encontramos isso em diversos sites. A impressão que tive quando vi essa curiosidade da cirurgia é que parece que isso de certa forma tira o mérito do Steve Vai, vocês concordam? Porque, pô, o cara é fantástico na guitarra, então quer dizer que o cara consegue alcançar notas musicais porque ele fez uma cirurgia e então ele consegue ter uma elasticidade maior na mão para conseguir isso aí? Pô, seria desmerecer, não acha? Então, fica aí que isso não passa de um boato, tá? Aqui no portal Guita Shrath nós temos o compromisso com a verdade, levar apenas informações que sejam verdadeiras para vocês. E para que aquelas curiosidades continuem sendo sete, eu vou substituir essa que foi um boato por uma verdadeira. Bom, eu não vou falar que o Steve Vai foi aluno do Joey Satriani porque essa todo mundo já sabia, não é verdade? Mas tem uma curiosidade recente que está acontecendo acerca dessa nova turnê do Steve Vai. Em um dado momento, lá do seu show, entra John Petrucci no telão para fazer uma jam ao vivo com o Steve Vai. Veja a sincronia, dá uma olhada aí como é que foi no trechinho aqui dessa jam. Obrigado, senhor! O Steve Vai! E aí, é Petrucci. John, o que você está fazendo, brother? Você está secaindo com isso. Você vai me fazer 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 minha bar de bar de bar, brother. Muito bom para você! O que é que o que for, o que é que tem que se concentrar juntos, amigo. Obrigado, por favor, parabéns por 25 anos de passion e de guerra. Fala, você está aluno de a bar muito alta, incrível. Eu me lembro de jambar tantas vezes com você no passado, você é muito divertido Obrigado por nos acompanhar, o que você acha que é isso? Isso é ótimo, vamos fazer isso! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL